Prevendo que o feriado da Semana Santa leve cerca de 2 milhões de passageiros aos aeroportos da rede da Infraero, a empresa aeroportuária anunciou medidas para garantir o conforto e a fluidez nas operações. A repórter Ana Gabriela Salles está nesse momento no Aeroporto Internacional de Brasília e tem os detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Está previsto para esse feriadão um aumento de 9% no número de passageiros nos aeroportos do país em relação ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, só aqui no Aeroporto Internacional de Brasília, na tarde de hoje, o aumento foi de 21% no movimento. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre as medidas que estão sendo tomadas para atender essa demanda crescente é o superintendente aqui do aeroporto, Antônio Salles. Boa noite, Antônio. Bom, quais medidas estão sendo tomadas? É uma ação integrada? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Na realidade, a Infraero tem seus planos e medidas contingenciais e isso integra todos os elos que fazem parte do sistema de aviação civil e atuam diretamente no aeroporto. Quais sejam a empresa aérea, os órgãos públicos, Polícia Federal, Receita Federal, enfim, todos aqueles que compõem o fluxo de entrada e saída dos passageiros no aeroporto local. Vai haver um aumento no número de funcionários para atender os passageiros nos saguões dos aeroportos? Enfim, que tipos de medidas na prática estão sendo tomadas? Tanto na parte de empresas contratadas, prestadoras de serviço do aeroporto, quanto no efetivo direto, orgânico da administração, existe um aumento no volume de empregados que saem do ambiente administrativo, vamos dizer assim, para tripular a escala operacional, que vai rodar até o final do período de Páscoa. Qual a orientação para o passageiro que tiver algum tipo de dúvida ou reclamação? Como ele deve proceder? É fundamental que o passageiro tenha especial atenção com o guia colocado à disposição em todos os ambientes do aeroporto, especificamente no balcão de informações. E outros meios de apoio, pode ser o juizado especial, dependendo da situação, à própria sala da SAC, aqui embaixo no primeiro piso, às companhias aéreas. Enfim, a Infraero dispõe de vários recursos para que o passageiro seja devidamente assistido durante a sua passagem no aeroporto. E qual o tipo de problema mais recorrente quando o aeroporto está muito lotado, enfim, há atraso nos voos? Para que a Infraero se preparou? Na realidade, como eu falei no início, não é só a Infraero. Isso é um grande planejamento que envolve, da empresa aérea, a torre de controle. Então, o que se recomenda ao passageiro é que ele chegue antecipadamente, que ele tenha as informações precisas, que ele tome cuidado com a sua bagagem, que, se possível, ele utilize todos os mecanismos de informação disponíveis no aeroporto para que ele tenha uma excelente viagem, uma feliz Páscoa. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Voltamos ao estúdio, Madeleine. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações.